Já ouviu falar na revolta do condomínio Bebê boy saixando no carro do Sturt Lilo Johnny convida a Dez essa já virou hino Nós tá daqui só que mano do barroquino Ouvi falar na revolta do condomínio Fui lá tentar entender o motivo Quando eu descobri eu saí rindo Se isso é problema nem vou contar O meu pelino fica depressivo Cês tem tudo que a vida ganha Viajei marcada pra Espanha Nunca só o ego acompanha Muito gogó na mão apanha Depois se afogam no pau pra esquecer a vergonha Salve, salve, rapaziada Johnny me se pega com todo o bagulho Nog soltou um som e eu vou ver Nog, Tinky Wink, Feet, Acaixa e Cruz Produção Shiox É isso mesmo Segue mais Wow, underground, delivery Loco igual Piro Juicy, chato igual Ben TV Nem te vi, tem que se benzer desses enemies Wannabe's, MC's, minha voz sempre me disse, né? Então me diz que que foi que eu te fiz Gata, ela me deu um tapa e depois um kiss Olha, eu tava em cima tipo um nigiri Karai, Tinky Wink, esse rachish tá vish Que eu viroço de outra volta quando eu danço a BG Se ela pegou chantilly, fez um banana split Tinky Wink, sem limite Eu menti tanto que eu fiquei com apedicite Aprendi que flow, se aprendi aqui Seu som é Jiquiti, meu dom É pedigree, meu bom Simples assim, meu tom É do Rémi, mamma aqui Samba lá, samba aqui Fim feitiço, isso aqui Queira mamada, foca P.I.M.P. Trampando pra fazer virar rima Salvando louco tipo Dali Enquanto um se abre igual a Mia Khalifa Pá de pá Ela não gosta do meu rap e quer me cancelar Pera lá Amiga disse que era funk se aproximar Eu lembrei dubilado e vinha assim, ó Eu lembrei dubilado e vinha assim, ó Eu lembrei dubilado e vinha assim, ó Eu sou de vir, eu senti meu amor Mas me sinto em London Ai tal, ah, oh, queima o mato e não calma Só de chave pra placa parecendo uma tonfa É baixinha e gostosa, me lembrando a Johansson Shortwana Cê não vale se escama, garota querendo fama Meu copo verde camufa igual mecona Shortwana Não gosta de mim, mas mama se molha igual zimbab Essa maluca joga bola Estou espantando esse beat igualzinho a Kuma Essa cena tá muito louca, é uns moleque não rima Porra nenhuma, ela quer ganhar e parecer um boom Mas já que eu tô cuspindo fogo, eu equilibrio E deixo o quarto e calma Falando demais, eu vejo os seres atrás Eu assumo pra você que eu tô igualzinho, pã Mano, eu sou chapa, do demais Essas coisas não são reais Tô caçando água viva igualzinho, pã Ela suga no meu cês minerais Garota, cê tá no gás Minha, eu danço na fumaça igual snap talk Eu tô escrevendo demais Minha caneta é meu eyes É que é difícil pra caralho acompanhar o noque Louco de tudo entrando em choque Skrillex toca depois do aloque Mostra em pitch se formando Bote a cabeça igual rock Regra de engada de balboa Até que o crânio tá no crack O meu cérebro derreteu Essa merda é massa de nhoque Pode pá Ela não gosta do meu rap Quer me cancelar Pera lá Amiga disse que era funk Se aproximar Eu levei do meu lado e vim assim ó Ah 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 Eu lembrei do meu lado e vim assim ó Ah 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 É, ficou da hora Te falo Muito flow Tanto do nóis quanto do Akash Cruz Muito flow Amassaram no flow Te falo Eu tô muito apancho O Akash também Te falo A métrica do nóis no começo do som Puta que pariu Te falo Ele é chato Ele é chato 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 demais Vocabulário Oh has Enjoado Pila da puta de língua Pai As palavras em inglês Ele sabe o significado Sabe pronunciar Então as vezes rima O significado tá valendo Pra poder encaixar na frase Vai ficar mais legal Essa brincadeira Ah De falo Lága é chato demais Tapou reto Fui maluco bom Esse é bom Ha 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 Esse é bom Rapaziada Vejam só o mesmo que vocês acharam Que tamo junto misturado Muita fé Comenta bravo Pra nós gravar aquele react Tá ligado que é nóis Te